A inflamação também está ligada com as doenças de ansiedade e de depressão, os distúrbios psiquiátricos em geral. Então, quando existe inflamação, existe uma ativação da amígdala cerebral, do sistema límbico, e ocorre toda uma ativação do sistema imunológico dentro do sistema nervoso central, e isso bloqueia a produção de serotonina, e o cérebro, em vez de produzir serotonina, ele vai produzir ácido quinolínico, quinurênico, que são substâncias neurotóxicas. Então, este mecanismo está sendo utilizado para explicar a maior parte das doenças neuropsiquiátricas, desde ansiedade, depressão, esquizofrenia, toque. Então, a inflamação está relacionada a todas essas doenças. Legenda Adriana Zanotto